Pene! Pene! Oi! Pene! Pene! Você viu a Pene, menininha? O que faz você ficar aqui? Olha só! Você viu a Pene! Minha filha é a filha! Ela está na televisão! Eu vi! Onde está a Pene? Pene! Pene, minha... Pene... Minha filha... Mas eu mal te reconheci maquiada desse jeito! É que... É que... É que eu sou uma garota bonita, mamãe! Realmente, você está muito bonita, né? Obrigada! É... Não ia ter isso ali que eu queria pra você, né? Minha filha... Mas... Se esse negrinho... Esse pretinho... É responsável por esse grito, você pode... A minha filha... E dá falta também! Ok? O que é você? O que eu posso fazer? Você está aqui... Ai, mãe! Não é pior! Ai, querida! Oi! Vem cá, vem! Sacrinha! Ah... Nossa, Nick... Nick... Oh, camarada! Pode ter me ouvido! Se ama aí! Eu sei que esse pode não ser o mundo ideal, já que a gente está em rede nacional... Mas se eu não te deixar agora... Eu acho que eu vou explodir! Ai! Nós não queríamos que vocês podam, não é mesmo? É isso aí, caramba! Ah... Antes de eu enlouquecer de vez... Se ela entrou pela frente... Então o que que tem nessa lata? Ah... Minha obra-prima! Sweet! Me deu uma mãozinha! Vai pra já! Essa pode ser a maior invenção da criada! Vamos! Olá, pessoal! Eu perdi muita coisa! Eu estou presa nessa lata desde a hora do almoço! Aliás, eu não recomendo ninguém a entrar lá dentro! Com a bola! Ai! Nós conseguimos! Nós estamos em rede nacional! Em rede nacional! América! Agora é a minha vez! Nada pode me deter, porque agora eu sou mais eu! Tenho a faca e o queijo em mim é grosso, e esse queijo aqui é meu! E se você não gosta do que sou, não importa, o problema é seu! Pois o mundo virá sem parar! Meu coração quer acompanhar! Com a canção dessa vez que eu me encontrei! Não dá pra parar! Com a canção dessa vez que eu me encontrei! Não dá pra parar! Não dá pra parar! Não dá pra parar! Hoje eu me importo, a sua cor Tira mais, mas eu quero Tira sem parar, porque eu quero acompanhar A canção dessa vez que eu me encontrei Não dá pra parar, desde quando eu era neném Seu homem que é sem regra, cheguei a mulher que é também Então eu posso me entregar, porque eu posso até dançar Não dá pra parar, você é um moço, vai ficar Quando eu pego, paparazos, o sonho, mas não vai me morrer Seu homem que é sem regra, não dá pra parar Vai vir o amor desse prazer pra mexer Tem que dar, tem que dar Não dá pra parar, não dá pra parar Seu homem que é só no sol pode deimar Seu homem que é sem regra, dá pra mim Seu homem que é sem regra, não dá pra mexer Não dá pra parar, não dá pra parar Você é amor, a chuva tem que arrastar Até nem pra parar, mas não vai me morrer Seu homem que é sem regra, não dá pra me morrer Blah, 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 blah